A partir do próximo mês, quatro unidades móveis de saúde vão atender a população de Manaus em comunidades onde há difícil acesso às unidades básicas. Elas também estão adaptadas para atender pessoas com deficiência. As quatro carretas que vão funcionar como unidades básicas de saúde móveis em todas as zonas de Manaus eram as antigas carretas da mulher. Elas foram readaptadas para oferecer serviços como consultas, exames, ultrassonografia, por exemplo, além de serviços odontológicos e de saúde da mulher. Mais de 18 mil pessoas devem ser atendidas todos os meses. Serão quatro cruzando Manaus e dando a presença do poder público na assistência de saúde com motor. A empresa vencedora da licitação vai receber em torno de 600 mil reais por mês para manter as unidades móveis. A ideia é que essas unidades fiquem em comunidades com maior dificuldade de acesso às UBSs. O prefeito explica como será feito o descarte do lixo. Vão direto para quem trata do chamado lixo hospitalar. Ele não vai ser misturado jamais no lixo comum ameaçando a vida das pessoas. As quatro unidades básicas de saúde móvel vão ter rampas como essa aqui, exatamente para atender as pessoas com deficiências. Ou seja, das 18 mil pessoas que serão atendidas todos os meses, nesse número com certeza vai ter alguém precisando de uma rampa como essa. Por isso foi importante que na unidade fosse implantado esse sistema, para que eles possam subir e descer em completa segurança. A medicação sai dessa central, que manterá o estoque das carretas. E essas carretas são uma forma simples, mas rápida, da gente poder levar saúde básica, levar prevenção e fazer com que as pessoas não fiquem doentes e tenham todo esse atendimento necessário. A polícia civil prendeu em flagrante um motorista de aplicativo por roubo e também tentativa de estupro a uma passageira. Esse crime foi na noite de segunda-feira no Colônia Terra Nova, que é um bairro da Zona Norte, aqui da capital. Bárbara Mitoso tem os detalhes. Este foi o carro utilizado por Eutimar Antônio Pinto Ferreira, de 29 anos. Ele é suspeito de tentar estuprar e roubar uma jovem de 21 anos no dia 6 de janeiro deste ano. A jovem conseguiu fugir e veio registrar um boletim de ocorrência aqui no 18º Distrito Integrado de Polícia. Ela relatou para os policiais que Eutimar simplesmente saiu do banco da frente e a abordou no banco de trás, tentando estuprá-la. Uma operação conjunta das polícias civil, militar e também de homens das Forças Armadas, apreendeu quase 500 quilos de maconha e 30 quilos de cocaína no município de Japurá, região do Alto Solimões. A droga estava no meio da selva e possivelmente foi deixada no local por transportadores contratados pelos traficantes. E um sargento da PM é esfaqueado ao tentar reagir a assalto em um ônibus na Max Teixeira. O que você confere agora no nosso Giro Policial. Segue internado o sargento da Polícia Militar, que foi esfaqueado na manhã desta quarta-feira ao reagir a um assalto dentro do ônibus da linha 028, na Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, na zona norte da capital. Segundo as investigações, quatro homens armados de facas anunciaram o assalto. O militar reagiu, mas a arma dele falhou no momento da briga com um dos bandidos. Ele recebeu facadas no braço e na cabeça. Os bandidos fugiram. Um balanço da violência em Manaus, nessa primeira semana do ano, apontou que 35 pessoas tiveram mortes violentas, número que representa 48% de todas as mortes ocorridas ao longo de todo o mês de janeiro de 2019, quando 73 pessoas perderam a vida desta maneira. Na madrugada mais violenta, de segunda para terça-feira, sete pessoas foram assassinadas aqui na capital. Por conta disso, a polícia militar deflagrou a Operação Tentáculo, que visa coibir os crimes contra a vida. E a polícia abriu investigação nesta quarta-feira para identificar três bandidos que assaltaram, em dois momentos diferentes, um posto de combustíveis no conjunto Renato Souza Pinto, Zona Norte. Na primeira ação registrada na Câmara de Segurança, um homem finge ser cliente e, em seguida, dá uma facada no frentista, que, aterrorizado, consegue fugir. Em outro vídeo, no mesmo local, dois criminosos rendem o frentista e assaltam a loja de conveniência. Um deles leva uma caixinha de cerveja. Que absurdo, né? No próximo bloco, você vai ver que as escolas de tempo integral do Estado vão adotar o modelo de ensino médio, que prevê apenas três disciplinas obrigatórias. São 18h35. Nós voltamos em Santos. Legenda Adriana Zanotto